Cupom da Vez. Muita gente tá com dúvida, né? Se o Cupom da Vez paga, se o Cupom da Vez é verdade, né? Será que é real esse aplicativo? Então, eu vou te explicar principalmente como o Cupom da Vez funciona, esse aplicativo, esse app aí que tá muito em alta, muita gente pergunta. E outra coisa bem importante, tá? Eu vou te dar todas as informações, mas eu quero te dar um alerta, tá? Que o Cupom da Vez, o pessoal aí já tá copiando bastante ele. E pra ser esse que eu vou te explicar como funciona, tá? Está o site na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas o que é o aplicativo Cupom da Vez? Pessoal, ele é um aplicativo sim que ele foi criado, né? A partir aí depois da inteligência artificial. E tem vários aplicativos parecidos com esses. O interessante do Cupom da Vez é que ele vem com uma imagem muito linda aí da indústria alimentícia, tá? Vem com o código de barra e o código ali aparecendo os números. O que que você vai fazer pra ter uma renda extra com o Cupom da Vez? E preste atenção no que eu tô falando. É uma renda extra, não é um aplicativo de ficar rico, tá? Como alguns dizem aí. Pois então. Só que tem gente dizendo que tira uma bela renda extra. Você vai colocar o código ali naquele cupom, vai passar pra outra imagem, vai colocar o código. E dessa maneira você vai conseguir fazer a renda. A indústria alimentícia paga pra colocar ali os lançamentos dela, pra fazer propaganda, pra mostrar, né? Então, sei lá, um lançamento de alguma coisa, uma ervilha, um milho, não importa ali, um molho de tomate. Então, eles fazem uma imagem bem bonita, manda ali, né? Aquele cupom e vai colocar um código de barra com código escrito e você vai apenas digitar esse código e vai passando. Então, a indústria alimentícia repassa valores para o aplicativo e o aplicativo repassa pra pessoas comuns aí, como eu e você, que querem aí fazer algo a mais, né? E muita gente diz que é muito legal. Uma coisa bem importante, tá? O que anda acontecendo é que muita gente, ao adquirir o cupom da vez, como eu disse, vai em sites que não são oficiais. Outra coisa também, na hora que tu for cadastrar o teu e-mail, preste atenção. Muita gente erra, tem gente que esquece, já mudou o e-mail. Por exemplo, era Hotmail, passou pra Gmail, Hotlook, Wall, né? Tem aí vários e-mails e às vezes não lembra que trocou. Então, reveja ali e na hora que tu cadastrou, confirme pra ver se tá bem certinho o teu e-mail, tá? Porque feito isso, tá? Aí, feito esse passo a passo, vai vir pra você como você vai cadastrar os teus dados bancários, vai cadastrar tua conta corrente pra depois tu receber, né, os cupons que tu foi ali digitando. Então, o cupom da vez é verdade, ele tá pagando mesmo, é confiável. Mas tem que ser o cupom da vez de site oficial, como que eu deixei fixado lá no primeiro comentário, na descrição desse vídeo. E como eu disse, é um aplicativo bem simples, qualquer pessoa consegue usar em qualquer celular, Android, OS, tá bom? Então, bora lá e até a próxima!